Bom dia Gerson, olha Gerson, essa aqui é a piaçava do cerrado, olha como já está bonita, já estão até frutificando Aqui olha, olha lá, está vendo? E aqui olha, aquela palmeirinha que tinha aí perto da Medson, que nós olhava atrás de semente Eu achei dela, ela também é do cerrado, olha aqui, olha, está cheio de semente no chão Lembra que tinha a frutinha, parecia uma espiga de milho, está aí, olha, caindo a sementinha Aqui eu nem preciso mais querer colher a semente para plantar, está aí, olha Pé de piqui, pé de graviola, manga, tâmara que eu trouxe de Israel E essa daqui é a carnaúba, olha, coisa linda Certo? E aqui, desse lado aqui, a fazenda Que é a fazenda do homem Pé de pitanga Pé de pique Pé de pitanga